Fala pessoal, beleza? Aqui é o Biggie e seja bem-vindo a Biggie Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. E hoje vamos para mais um preview, desta vez o Lenovo Z5S, então bora para o vídeo. O Z5S é fabricado pela Lenovo e roda o Android 9.0, link dele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.3 polegadas de resolução 2340x1080, tecnologia IPS e proteção não foi especificado a nenhum tipo e o PPI é 409. Seu processador é o Snapdragon 710 fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 2 de 2.2 GHz e 6 de 1.7 GHz. A GPU é a Adreno 616. Na parte de câmeras nós não tivemos os modelos especificados, mas sabemos que a câmera traseira possui 16 megapixels e duas auxiliares, uma de 8 e uma de 5, enquanto a frontal fica com 16 megapixels. E vale ressaltar que somente a câmera traseira possui o flash e ela grava em 4K a 30fps. Na parte de memória RAM nós temos versões de 4 ou 6 GB de RAM do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1866 MHz, memória interna 64 ou 128 GB, expansível até 256 GB. Na parte de conectividade ele possui espaço para dois chips, ou um chip e um cartão SD, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5 GHz, GPS e AGPS GLONASS e Beidu, 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores ele possui proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Ele possui 3300 mAh de bateria, fabricada pela Lenovo, de entrada de energia de 5V 3A até 12V 1.5A, possui Quick Charger e a bateria não é removível. Na parte de design nós temos botões virtuais, um corpo em alumínio e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores laranja, azul e cinza, e um peso de 172 gramas. Seu valor está na casa dos 990 reais, seus prós ficarem no processador Snapdragon 710, ele pode parecer um pouco estranho contra a divisão dele de não ser 4x4 e sim 2x6, mas ele é um processador bem competente, econômico e entrega bons resultados quando ele tem muitas coisas para processar. Vai rodar seus jogos da Google Play tranquilo, fique sossegado que não é os dois núcleos que vão impedir ele de funcionar bem. Bem, as suas telas, as telas da Lenovo no geral são telas muito boas, e aqui nós temos uma tela Full HD de 409 ppi. Então é uma tela que vai te assegurar uma qualidade de imagem, um detalhamento nas cores e principalmente uma nitidez muito legal. Desbloqueio facial, bem, isso aqui para mim, para quem gosta é um pró, mas para mim ficar no neutro, para mim, tanto faz quanto tanto fez, eu já tive, tenho um celular com reconhecimento facial, mas eu não uso, é uma coisa que não me interessa. Mas, se você gosta, está aí. Memória RAM, bem, aqui nós temos versões que agarram a todo mundo, 4 ou 6GB de RAM. Sinceramente, se você achar de 4GB barato, meu, compra ela, que vai te atender muito bem também, mas se você for uma pessoa que quer se prevenir, pega 6GB de RAM, que você vai ter RAM para usar o dia inteiro, 2, 3 dias tranquilamente, sem nenhuma dor de cabeça. Eu acho que 4GB é o suficiente, mas fica aí a gosto pessoal. E sua bateria? Bem, você pode falar, mas são 3.300 mAh só de bateria. Gente, é um Snapdragon, você não pode comparar Snapdragon com Mediatek. Se bem que o PC 170 estão muito bons, é esquisito, mas Snapdragon, ele dorme quando você não está usando aparelho, praticamente. Ali o WhatsApp, Facebook, o processador dorme. Se você ver o uso, você fala, não está usando praticamente, então a bateria dura muito. E contra, sinceramente, para esse valor, não consegui encontrar nenhum contra relevante, mas no final, quem decide sempre é você. Você compara o Lenovo Z5S? Responde no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Lenovo Z5S, deixe aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos aparelhos que aparecem aqui. O link dele está na descrição, então foi isso, valeu, falou e até a próxima.